Beleza, estou aqui mais uma vez galera, vou mostrar mais um serviço que eu fiz aqui Sempre reutilizando aqui coisas usadas, dessa vez eu reutilizei uma coroa de aquelas motos Que chama moto cargueira, eu uso uma coroa grande para puxar um reboque Reboque para dar mais força na moto, para conseguir suportar o peso do reboque, da carga que vai puxando Dessa vez eu fiz uma machadinha, fiz uma machadinha com a coroa daquela Essa parte aqui, a coroa redonda, essa parte aqui eu cheguei a cortar aqui no meio da coroa Estou sem a coroa aqui no momento, não ia mostrar para vocês, mas o meu intuito é mostrar a ferramenta Aí, uma parte dela aqui eu fiz esse lado do gume E o outro, fiz também esse lado aqui, só que fiz menor Esse lado aqui serve para quebrar alguma coisa Uma vez aqui eu fiz com o predeiro só esse lado aqui, sem esse gume Porque ele me pediu fazer, ele trabalha de predeiro E quando ele ia fazer a instalação das paredes lá da casa Antes da parede, é o tijolo sem estar rebocado, tem que quebrar Para passar aqueles canuites, aqueles canuites amarelos, um chama canuite, outro chama, sei lá Aqui a gente chama, aqui a gente chama canuite Quando eu passo o fio dentro dele, aí ele me pediu que fizesse só desse lado aqui Aí quando eu fiz eu tive essa ideia de ir desse lado, desse outro lado de cá Aqui fazer um gumezinho para ficar parecendo uma machadinha legalzinho para você cortar coco É, de cascar coco, ou cortar seja lá o que for, é, até, carne mesmo, com osso você corta Ele é bem amolado, bem afiado assim aqui ó E aqui eu peguei um ferro qualquer aqui, dei uma curvada dele aqui E, e aqui eu botei um punho, esse punho aqui é de bicicleta Se segurar aqui ó, dá apoio legal E é isso aí, uma ferramentazinha aqui De uma forma ou de outra, uma hora vai servir E, que nem eu falei para vocês, reaproveitando Sempre algo que ia para o lixo Ia para o lixo E, é isso aí galera, mais um vídeo aí É, tem, como eu falei para vocês Tem vídeo que me dá para fazer passo a passo por causa do tempo É, estou aqui, mas é cedo ainda, não deu o horário de abrir É, é isso aí galera Está o vídeo aí, quem gostou dá um joinha, compartilha E se inscreve no canal, beleza? Até a próxima